Esse leopardo prepara um ataque. O leopardo é um felino ágil e furtivo, conhecido por suas habilidades de caça e por ser um predador oportunista. Ele fica na expectativa da presa sair do mato. Um leopardo é um dos caçadores mais preparados do mundo animal. É esperto e pode surpreender presas até maiores que ele próprio. Ele se prepara, mas o javali corre, passando pelo cerco. Quando se trata de caçar um javali africano, o leopardo utiliza várias estratégias para garantir o sucesso de sua investida. O leopardo é mestre na arte da camuflagem e geralmente se esconde nas densas vegetações, esperando pacientemente até que a presa se aproxime. Ele se mistura bem ao ambiente, tornando-se quase invisível para o javali desavisado. Mas a estratégia desse falhou. O javali africano escapou. Esse animal é uma das presas mais caçadas por felinos no continente africano. Ele volta, olha para o leopardo e corre. Ele desafiou a morte. Um leopardo é capaz de se aproximar silenciosamente e atacar com precisão, aproveitando sua força e agilidade para derrubar um javali. Mas às vezes os javali são mais espertos e escapam. Diz aí, gostou de ver o javali escapando? E aí, gostou de ver o javali escapando?